Música Deus, obrigado pelo teu amor Hoje eu já não sinto dor Minhas feridas o Senhor saram Deus, obrigado pela tua misericórdia Hoje eu sinto a tua glória A encher meu coração Creio que um dia vou estar Assentado em meu lugar Preparado a ir no céu Poder, contemplar a tua glória Todo dia, toda hora E prostrado te adorar Senhor, hoje sou feliz contigo Já não corro mais perigo Pois eu sei que tu me guardas Guia os meus passos nesta estrada Nesta longa caminhada Onde o algo é Jesus Creio que um dia vou estar Assentado em meu lugar Preparado a ir no céu Poder, contemplar a tua glória Todo dia, toda hora E prostrado te adorar Deus, 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 Deus Obrigado pelo teu amor Hoje eu já não sinto dor Minhas feridas o Senhor saram Deus, Deus, Deus Obrigado pela tua misericórdia Hoje eu sinto a tua glória A encher meu coração A encher meu coração Creio que um dia vou estar Assentado em meu lugar Preparado a ir no céu Poder, contemplar a tua glória Todo dia, toda hora E prostrado te adorar E prostrado te adorar Teu fé Contentar a tua glória Todo dia, toda hora E prostrado te adorar Que eu sinto a tua glória Toda hora E prostrado te adorar E prostrado te adorar Que eu sinto a tua glória Toda hora E prostrado te adorar Obrigado.